Mano, bando de login, dá mais login, porque eu fazia as missãozinhas de voltar lá no negócio. E aí, povo, tudo belezadinho que trazendo pra vocês mais episódios de Naruto e Grisada. E aparentemente é tudo rio os próximos, meu Deus. Eu quero muito ir pra esse modo do gorutinho antes, é logo, mas antes temos que prosseguir a história. Tá sendo legal fazer um recap, cara, tava sentindo falta, cara, de ver animes diferentes. Tipo, o Naruto fazia muito tempo que eu tava off. Bom, primeiro a gente já fez aqui o arco de treinamento geninho, a busca do Sasuke, estamos no chupadinho. A chegada de uma nova era, tá? 70% já tá quase finalizando, vendo o Naruto Seiji aqui já vem a parte do Pain, cara, o que é muito louco. Aqui do Itachi, tá? A reunião de 5 Kage, beleza. A quarta grande guerra ninja, parte 2 também, e a batalha final, cara. Tipo, é bem abreviado os negócios aqui. Mas vamos ver a carinha dele. Vamos ver onde é que nós estávamos, nós estávamos na invasão da Katsuki. Ué, eu não tô escutando, eu quero ouvir. Cara, esse videogame esquenta meu quarto, cara, é muito quente. Eu ia dizer, tá sem som, mas é que não tem som mesmo. É burro. Treinamento, Hidan, Kakuzu. Cara, mano, depois que você assiste um pouco de Voicemakers, fica muito difícil levar esses caras a sério, velho. O Hidan é muito meme, velho. Eu olho o Kakuzu e já penso, cara, o cara é literalmente o tesoureiro, velho. Não lhe bosta nenhum, mas todo mundo já sabe o que acontece nesse negócio. Tá tranquilo. O engraçado é que dá que você completou todos os negócios, né? Mas não foi bosta nenhum. Ah, tá aqui, vamos para a batalha. Sim. Bosta de um combate. As memórias dolorosas do fracasso no esconderijo de Orochimaru fizeram Naruto decidir treinar com Kakashi. Ao mesmo tempo, as ações da Akatsuki foram intensificadas, focando os Jinchuriks presentes em diversos locais. Ao receber relatórios de que os membros da Akatsuki haviam invadido o País do Fogo, a Vila da Folha enviou um time ofensivo para impedir a destruição. Mas a equipe teve problemas na luta contra o membro imortal da Akatsuki, Kakuzo. Ao terminar seu treinamento, Naruto correu para ajudar. Naruto Uzumaki, eu não achei que você viesse por mim. Você me economizou um pouco de tempo. Eu vou pegar você! Tenso! Cara, lembrando da batalha do Ultimate Ninja Storm 2. Mano, Xbox 360, que saudades, cara. Meu, aquela batalha era muito legal. Era desafiadora, assim, as primeiras vezes. Depois que você fazia perfeito e tal, você costuma com o que o inimigo faz e tal. Mas, cara, uma batalha muito legal. Lembrando do Storm 2 aqui. Até as exploraçãozinhas do Storm 2, assim, as estrinhas. É um joguinho mais seco no geral. Mas, a exploração é muito maneira, cara. Eu lembrando da Batman Nostalgia, sabe? Descobrindo as áreas e tal. Cara, meu, que saudades. Ajeita gravar Storm 1, 2, 3 e 4 de novo. E Revolution. O Revolution tinha uns modos muito legais também. Vamos lá. Mas não, safadinho. Primeiro hit. Nossa, que palhaço. Imortal, é? Vamos testar a sua imortalidade. Hoje não. Cara, eu tô muito lento. O cara não tem sossego, cara. 50 rixx, 60, bora. Aí. Assim, ó. Aqui fazia... É, fazia mesmo. Eu acho que eu vou levar na cara. Droga. Tem que ele avançar, cara. Ele foge muito, mano. Tomei. Tomei, não. Tomei, sim. Cachorro. Ah, não. O cara desse tem que morrer com o jutsu do papai. Tomei. Levei uma aqui que sai torto, cara. Aí. Agora vou levar várias. Agarra, não. Ah. Eu tava brincando, né, cara? Você dá uma vacilada, o bicho te limpa o chão com você. Genial. Não. Você morreu? Tá bom. A minha churi quer menor. Mas ela vai também. O dele é mais legal. O bicho tem todos os elementos, cara. Pensa no ninja trapaceiro esse cara. Uia. Bota aqui, tesoureiro. Errei. Ah, é. É verdade. Se pular, faz merda. Ah, não. Eu esqueço do alcance de... Eu fico esperando o cara dar dash, mas ele não dá. Ai. Isso aqui ainda não acabou. Isso aqui ainda não acabou. Entendi. Ah, eu queria fazer o Rasengan grande e eu vou acabar morrendo. Porque eu quero acertar o Jutsu grande, cara. A empresa não ainda leva... Eu passo a luta inteira sem apanhar. Só porque eu quero fazer uma coisa e eu apanho feito louco, né? Eu vou finalizar com o Rasenganzinho normal. Mas nós vamos levar dois Ria aqui. Ai. Nem ferrando, cara. Eu quase morri mesmo. É, é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Genial, cara. O cara faz a luta muito fácil. Ai, perde porque quer acertar um Jutsu. É tipo perdendo da mexida porque quer fazer a troca de corpo. Gênio. Ah, é verdade. E ele mistura o Rasengan com o vento, cara. E assim, Naruto venceu um inimigo poderoso que já havia sido considerado invencível. Vendo este feito, Kakashi percebeu que os jovens representavam os tempos da mudança. Naruto ficou forte, muito forte. Ele praticamente me superou. Consegue sentir? Você está sempre na cabeça dele, servindo de inspiração. Você deixa ele mais forte e sabe disso. Não sabe, Sasuke? Ok. Roubei da vergonha. Eu vou mandar carinha de choro. Oh, cara. Ah, meu Deus. Qual é o motivo do cara ficar triste na luta? Por que eu não consegui acertar meu Jutsu, cara? Gênio. Bora. Cara, eu penso que eles pulam muita coisa assim. Não foda-se, né? Mas tudo bem. Qual que vai ser o Borutina? Vai ver a resposta escolhida. Não. Você prefere ter o poder para se vingar ou formar o vinco? Cara, hoje em dia eu diria para formar o vinco. Hoje em dia, eu já tive minha época de revoltadinho. Mas passou. Graças a Deus. Peraí, acabou? Ah é, tem mais esse pagoio aqui. Não tem dublagem, né? Então tá bom, então eu leio. Enquanto o Naruto enfrentava Kakuzu, Shikamaru enfrentou o Hidan sozinho. Bravo. Lutando bravamente em uma batalha perdida. Shikamaru parecia estar sendo dominado pelo imortal Hidan. Mas tudo era parte de seu plano. Ah, menino planejado. Shikamaru havia analisado plenamente as informações ditas por Asma... Responsabilidade. Tá, peraí. Durante seu último suspiro e planejando uma estratégia para derrotar o inimigo. Então, depois de atrair Hidan para uma armadilha preparada previamente, Leveamente, ele selou... Ele os selou profundamente no solo. Uia. Rapaz. Depois de se me guardar de Asma, Shikamaru prosseguiu com a vontade de fogo. Confiada a ele por seu mentor ardendo em seu interior. Mentor? Interior. Legal. Eu que nem me lembro como é que terminou a luta do Hidan. Porque, tipo assim, mano, ele meio que morre, né? Então, tipo, eles deixaram ele enterrado. Mas tá, mas ninguém da Katsuki foi lá desenterrado. Sério, eu não lembro. Bateu um Alzheimer total aqui, mano. Acabado. Vamos pro capítulo 4. Por que isso? Rebelião. Ah, menino revoltado. Oba! Já é direto batalha, cara. É muito bom quando é batalha. Gomenas, sai se eu ler alguma coisa errada. Porque... Naruto sobre Kakuzu demonstrasse um crescimento fabuloso. Grandes mudanças estavam sendo feitas na facção de Orochimaru. Sasuke havia se repelado contra seu mestre. Orochimaru havia sido... Intensamente enfraquecido quando o terceiro Hokage... Selou seus braços e agora Sasuke o havia superado. Ele era inútil para Sasuke. Buscando usurpar o poder de Orochimaru para si... Sasuke queria assassiná-lo. Eu sabia... Que esse dia chegaria... Sasuke. Não tenho mais nada que você possa me ensinar. Eu terminei com você. Lá ele. Isso acaba aqui. Sasuke? Que coisa, não. Vambora! O Sasuke é mó legal de controlar, cara. Ele é muito rápido na batalha. Levanta, cobrinho. Eu vou postar que o Orochimaru vai colocar a cobra dentro da calça. Tome! Sasuke, Sasuke. 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 Você ainda não conseguiu no final. Você não conseguiu no final. Joga bomba no pé do cara. Ó o canalho. Não importa que você seja um jantar. Não posso vacilar agora. Tô sem chakra. Você não passa de um homem normal. O combinho legal... O combinho normal dele é mó legal. Você não pode vencer. Orochimaru. Viu como ele queria colocar a cobra nas calças? Trouxa. Pego antes. Mas se eu tirar o óleo do Uchiha, o que acontece? O óleo ficou meio estranho. Se eu tirar o óleo do Uchiha, o que acontece? Não tem nada. Finalidade, que eu ia me bater cego, né? Mas... Nossa, que feio. Eu não me lembrava disso? Uma cobra que rastejava na terra sonhava em voar. E tá viva até hoje, né? Ele que vai descobrir os mistérios da natureza. Eu receberei tudo. Eu sou... Tomarei o seu poder para mim. Derrotado pela prueza visual de Sasuke, Orochimaru foi subjugado. Após tanto tempo de espera, Sasuke finalmente podia iniciar sua jornada... Eu dou umas cortadinhas quando eu já meio que finaliza, né? Mas ou enfim... Ganhar uma moedinha... O objetivo do Orochimaru era pesquisar o ninjutsu. Ele esperava obter todos os jutsus e compreender toda a verdade do mundo. Esse também era o motivo da sua busca por imortalidade. É, tempo, né? Orochimaru começou a pesquisar jutsus proibidos, o que fez ele deixar a Vila Oculta da Folha para se unir a Katsuki. Lá, ele atacou Itachi, um membro da Katsuki, para usar seu corpo como receptáculo para a reanimação impura. E Itachi contra-atacou com o jutsu visual. É óbvio, né? Orochimaru desejava obter o Sharingan do clã Uchiha e se voltou ao corpo de Sasuke como receptáculo no lugar de corpo de Itachi. Afinal das contas, foi Orochimaru que acabou sendo usado por Sasuke. Era bem óbvio que isso ia acontecer também, né? Bom, cara... Pô, velho. Convenhamos, Sharingan, Byakugan, Hinegan, não é negócio que você brinca, né, mano? Mas, enfim, você devia ter pego o Sasuke e o Kidzinho mesmo e foda-se. Preparado demais, né? Convenhamos. Sasuke derrotou seu mestre e foi até aos diversos esconderícios de Orochimaru, entrando em contato com todos que ele analisava há algum tempo. Seigatsu estava em posse da lâmina decapitadora de Zabuza. Karin tinha habilidades sensoriais notáveis e Jugo tinha o poder de onde as marcas da maldição eram formadas. Depois de reunir esse bando de ninjas vilanescos... Vilanescos... Ah, Karin nem é vilanesca. Sasuke criou o... Rebi. Sei lá. O único objetivo de derrotar o Itachi. Engraçado que Sasuke está sempre sendo manipulado pela Itachi, não, mano. Tipo, a vida inteira. Coitado, moleque. Mas, bora. A maior das artes... Hum... Tá bom. Dá tempo, dá. Então, vamos. Reunindo um pequeno time para si e nomeando-o Rebi, Sasuke começou a planejar sua vingança contra Itachi. Mas Deidara, o membro da Akatsuki, atacou de surpresa enquanto Sasuke agia sozinho, separado de seus aliados. Deidara queria matar o traiçoeiro Orochimaru e ficou incomodado por Sasuke tê-lo feito em seu lugar. Nossa, eu não lembrava disso, que tinha rixa dos dois. A arte amistouro. Eu acho que suportou uma sequência intensa dos ninjutsos artísticos de Deidara, que foram capazes de derrotar, cara. Se puder me derrotar, vou te contar qualquer coisa, com certeza. Deidara Senpai! Deidara Senpai! O mestre Tobe ali traz é o genial. Ah, tá 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 tá. Tará tá 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 tá. Ela tem disponível. Legal. Ah, lógico, eu esqueci O cara é uma temtem Canalho Foge? Não Volte aqui Seu piruleta Nossa, que canalho Aí Viu que é bom ficar levando com o Nai na cara? Tosco Meu Deus, eu joguei a bomba na cara Ai Gosta Ok Cara, esse é um dos melhores jogos de lutar no Naruto Cara, olha que ele é chato, velho Os caras range de é tenso Corre muito Errei Ai, nossa Brotou, Tobinho Você vai levar Ou não vai, né? Ui, cara, que mentira Teria matado até o Haku agora Ai, que canalho Virou um pega-pega, essa merda Mano É, eu vou dar uns tapas no tome, velho Canalho Eu pego Eu vou morrer tentando acertar o Jutsu de novo, né, mano? Ui, ui Essa técnica foi um choque Para o Deidara A arte é um estouro, menino Você não tem medo de mim? Não Mas Deidara ficou furioso Quando Sasuke exigiu informações sobre Itachi Ele sentiu que suas artes estavam sendo desrespeitadas Artistas, né? Deidara já havia sentido algo artístico em Itachi E Por algum motivo Ele ficou obcecado por Sasuke Lá, ele Eu vou te mostrar Minha maior explosão Espera Ele vai Ele vai Desista de lutar Você não pode fugir de uma explosão Seu destino é desintegrar aqui Agora você está com medo? O medo vai te engolir O desespero vai te possuir E não adianta chorar Porque a minha arte É uma explosão O estouro ficava melhor Humilhado Ele se explodiu para alcançar a forma de arte suprema Com o objetivo de matar Sasuke no processo Mas Sasuke executou uma técnica de transporte pouco antes da explosão O que o permitiu escapar da tragédia A arte de Deidara falhou em afetar os Uchiha É A rei cobra morreu no processo Mas tudo bem Saiu E a cobrinha morreu Alguém vai zotando a carinha de choro Genial Ai meu Deus Vai Pula para a praia A arte é um estouro Ficava melhor do que a arte é uma explosão Tudo bem Oh Tobi Adoro Tobi Personagem muito bom Chegando aí Tartinho Daí para cá a gente não tem spoiler ainda Mas No próximo episódio a gente continua Grisada Muito obrigado a todos os membros Especialmente a Aqua e o Zephyrus E Grisada No próximo episódio vai ter a continuação dessa parte A gente vai seguir no modo história Mais ou menos no processo que eu fiz hoje Tipo Pausadamente ali para ter os diálogos e tal Dando uma puladinha para ver se acelera um pouco o processo E conversando Eu vou lendo os diálogos também ali para vocês Depois a gente vai para o modo Naruto Toboruto E é isso Até a próxima então